Meu nome é Kenny, eu vou fazer um vídeo aqui desse Playstation 2 FAT Ele é desbloqueado Ele tá com dificuldade pra ler jogos Ele tá com detalhe aqui no segundo controle Que tá quebrado, mas Tá funcionando de boa, vou fazer o teste aqui pra vocês Esse aqui é um jogo que eu fiz em casa O jogo que eu fiz em casa tá aqui Tá razoável Assinar agora o Quest Esse jogo tá pegando legal, mas tem uns que às vezes demora pra pegar O jogo tá pegando legal, mas tem uns que às vezes demora pra pegar Pode ver que tá funcionando, eu vou testar agora o segundo controle aqui que eu falei Que tá com pequeno detalhe Colocando controle aqui no segundo controle O jogo tá ligando Acima, abaixo Vai entrar com o X aqui Só mesmo A parte de plástico dele saiu Ok, obrigado E aí Tchau.